Uma das coisas que eu mais admiro nos paulistas é a confiança. Milhões de pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo vieram pra cá porque confiaram nessa terra pra trabalhar, pra estudar, pra produzir e pra amar. Acho que tudo que a gente construiu aqui, o Bom Prato, o Poupa Tempo, as Etex e Fatex, o Vale Gás, as Ames, é fruto dessa confiança. E eu confio muito nos paulistas, pra gente manter as nossas conquistas e avançar. Confio em São Paulo, pra gente ir em frente, sempre. Governador é Rodrigo 45.